Item de número 10, processo número 48500001783-2013, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da norma de organização número 1, aprovada pela resolução normativa 273, visando tornar o potencial hidrelétrico indisponível quando for objeto de recurso administrativo. Relator diretor Romeu Donizete Alfino. Em 24 de janeiro de 2012, sua segunda reunião pública ordinária, essa diretoria determinou a SGH que apresentasse proposta de aprimoramento dos atos normativos que estabelecem os procedimentos gerais para registro e aprovação de estudos de viabilidade e projeto básico de empreendimento de geração hidrelétrica, de modo a tornar o potencial hidrelétrico indisponível quando o mesmo for objeto de recurso administrativo. Em 12 de março de 2013, a SGH recomendou a alteração da norma de organização 001 e da portaria 2280, de 19 de junho de 2012. É o relatório, Procuradoria. Aqui é uma proposta de audiência pública para exercício da competência da ANEL do artigo 3º, inciso 19. Só chama a atenção que, de fato, essa medida se alinha com uma jurisprudência da concessão de efeitos suspensivos aos recursos que tinham como efeito tornar o potencial hidrelétrico disponível justamente por conta do risco da irreparabilidade da medida. Uma vez que, sendo provido o recurso e se esse potencial já tivesse disponibilizado para outro, poderia dar ensejo à reparação ou discussões quanto à atuação da administração. Então, bastante louvável que essa medida esteja se alinhando a uma jurisprudência já consolidada. A matéria aqui precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 4.27, então a matéria está em condições de ser apreciada pela diretoria. Então, a proposta apresentada pela SGH, que agora se encontra em análise, foi solicitada por esta diretoria quando a análise do recurso interposto quanto ao despacho que concedeu aceite ao projeto BASTA, PCH Faveiro, na ocasião verificou-se ser razoável e necessário que se aguardasse a deliberação sobre o recurso interposto contrato associado a determinado potencial hidrelétrico para que qualquer nova decisão relativa a tal potencial fosse proferida. Corroborando o tal entendimento, verifica-se que, atualmente, o maior número de pedidos de concessões de efeito suspensivo se refere a esse tipo de recurso. Assim, de forma a atender a determinação da diretoria, a SGH propôs a inserção do parágrafo 5º, no artigo 47 da norma de organização 01, que passaria a ter a seguinte redação. Aí, então, está sendo acrescentado o parágrafo 5º, que diz que o recurso interposto, quer dizer, a regra geral é que não tem o efeito suspensivo, automático, e aí o parágrafo 5º, estaria dispondo que recurso interposto contra a decisão que disponibilize o potencial hidrelétrico será recebido com efeito suspensivo. Essa é a sugestão. Tal alteração decorre, conforme a análise da SGH, da existência de justo receio de prejuízos de difícil ou incerto reparação, sempre que for disponibilizado o potencial hidrelétrico sobre o qual haja recurso interposto. Essa superintendência também recomendou a inserção de inciso 7 do artigo 1º da portaria 2.280, incluindo, entre as delegações de competência ao titular da SGH, o de tornar público o efeito suspensivo no caso de recurso administrativo interposto contra a decisão que disponibilize o potencial hidráulico. Nesse sentido, a SGH considera que, por ser a unidade organizacional que inicialmente receberá o recurso com vista a exercício do juiz de reconsideração, deve ser a responsável pela publicação do efeito suspensivo. Sob a alteração da norma de organização 01, verifico que a proposta da SGH atende a demanda da diretoria. Entretanto, entendo que o comando para a caracterização automática do efeito suspensivo deve ser mais específico. Assim, a redação do parágrafo em questão passará a ser. Então, eu proponho aqui uma redação um pouco diferente do que a norma encaminhou. Seria essa aí, o recurso interposto contra a decisão da SGH, que veste sobre registro, aceite, seleção ou aprovação de estudo de inventário, estudo de viabilidade ou projeto básico, tem efeito suspensivo automático. É, aqui no meu modo de ver, é só buscando uma precisão maior nessa qualificação. A alteração proposta na portaria 02.280, relacionada à publicação do efeito suspensivo, por sua vez, é desnecessária, já que esse se estabelecerá de forma automática quando há interposição de recursos. Tal procedimento é análogo a hoje verificado quando há interposição de recursos em face de auto de infração. Considero que, dar ciência a eventuais interessados sobre determinado potencial hidrelétrico a respeito de sua disponibilização para eventuais solicitações de registro para o desenvolvimento de estudos e sobre outras questões pertinentes, basta a SGH incluir as informações referentes aos processos sobre recurso em seu relatório de acompanhamento de estudos de projetos disponibilizados na página da ANEL na internet. Se ela inserir lá essa informação, ela já está dando a divulgação que quem tem interesse pode consultar. Finalmente, verifico se é oportuna e necessária a realização de audiência pública para receber contribuições sobre o tema. Então, do exposto e do que consta do processo, voto pela abertura de audiência pública no período de 4 de abril a 6 de maio na modalidade de intercâmbio documental, com vista a colher subsídio de informações para o aprimoramento da norma de organização 001, aprovada pela Resolução Normativa 273 de 2007, visando tornar o potencial hidrelétrico indisponível quando for objeto de recurso administrativo, conforme minuta de resolução anexa. Em discussão... Romil, a mesma lógica dos fatos aqui para tornar o potencial hidrelétrico indisponível, eu acho que ela é a mesma lógica na questão do estudo de inventário. Se bem que a matéria está indo para a audiência pública, né? Aqui eu entendi o que se almeja. Vamos supor, tem um agente fazendo o estudo de um projeto básico, aí é indeferido o seu aceite, o eixo está disponibilizado, o outro agente começa a fazer o estudo. E lá na frente, julga-se um recurso, o primeiro agente tem seu aceite reestabelecido. Isso já aconteceu aqui no colegiado, você até citou um caso, né? E aí esses outros dois agentes que dispenderam recursos no estudo foram prejudicados. O que se almeja de maneira correta é coibir esse tipo de situação. Entendo? Mas no inventário sugere o mesmo rito. Vamos supor, um agente está fazendo o estudo de inventário. Algo que é comum aqui no colegiado, ele tem um prazo, tem que apresentar esse estudo. Se ele não apresenta, é indeferido, é revogado o seu registro ativo. Vamos supor que ele pleiteou a prorrogação do prazo para fazer o estudo de inventário. A superintendência não concedeu, ele trocou o recurso, foi para a diretoria, a diretoria concedeu. No momento em que a superintendência não concedeu, o registro é tornado inativo, ou outro agente pode ter pedido o registrativo para fazer o inventário. Então a lógica aqui é a mesma do projeto básico. A gente poderia encaminhar para a audiência pública, e não sei se seria o caso também de contemplar o mesmo encaminhamento para os casos de inventário. Em uma etapa anterior, a aprovação de estudo de inventário. É, aqui nós estamos na análise de projeto básico de PCH. Mas de inventário também. Isso abrange inventário? No parágrafo quinto, que eu estou sugerindo, aí você não está contemplado, não sei se... O parágrafo quinto está colocando assim, o recurso interposto contra a decisão que disponibilize o potencial hidráulico será recebido como efeito suspensivo. Não, do item 9. O item 9, recurso interposto contra a decisão da SGH, que veste sobre registro, aceite, seleção ou aprovação de estudos de inventário. Ah, está perfeito. A gente contempla tanto para o projeto básico quanto para inventário. Isso aí. É porque é por isso que eu estou sugerindo... Aquela primeira alternativa foi encaminhada pela área. Eu estou sugerindo ampliar essa proposta... Ah, perfeito. Da forma como está no quinto. Desculpe, eu não tinha percebido o seu encaminhamento à área, que pediu o projeto básico, e a relatoria propôs o inventário, e assim a gente abrange, né? Talvez até a ideia da área fosse também o inventário, mas a redação é isso que eu achei que ela podia ser mais explícita, né? Então... Não, está perfeito. Aí a gente abrange todo o espectro desejável. E votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, por aqui, a diretoria decidiu, pela abertura da audiência pública, no período de 4 de abril a 6 de maio, na modalidade de intercâmbio documental, com vista a colher subsídios de informações para aprimoramento da norma organizacional 0-1 nos termos propostos pelo relator. Próximo item. Próximo item. Próximo item.